E rogado, oi, ontem à noite eu me deitei Quando adormeci sonhei, e no sonho eu avistei Quando a grestina chegou, quando chegou se sentou Na beira da minha cama, e o seu pesaroso drama Um pouco me revelou E sonhei, ele disse assim, não tenha medo de mim Minhas carnes levou fim, que a morte é uma salvez Estou aqui com vocês, e quem grande amigo sou E quem me assassinou, um dia pago o que fez Valeu Brasil! Tchau Brasil!